O telescópio espacial James Webb descobriu buracos negros supermassivos mais antigos do que se pensava. Vamos ver agora na reportagem. Buracos negros são responsáveis por eventos fundamentais no espaço, mas ainda são repletos de mistérios. Agora, um estudo resolveu solucionar um desses mistérios, a idade dos buracos negros supermassivos. Para isso, analisou com as áreas luminosas distantes, ou seja, o núcleo das galáxias que contém os buracos negros massivos ao centro. Como eles são luminosos, isso dá dicas do tamanho e da massa deles. A pesquisa usou levantamentos do telescópio espacial James Webb, então identificou 350 galáxias com um desvio de luz indicando uma formação bilenar, quando o universo tinha só 1 bilhão de anos, em outras palavras, galáxias de cerca de 13 bilhões de anos atrás. Dessas 350, 64 tinham quasares e, consequentemente, buracos negros supermassivos no interior. Eles compararam a luminosidade e o desvio de luz de cada um para descobrir a massa e a idade desses gigantes do espaço. O resultado foi surpreendente. Os pesquisadores descobriram que os buracos negros eram grandes em comparação com as respectivas galáxias, ou seja, em vez de terem se formado mais tarde, quando as galáxias já estavam desenvolvidas, se formaram mais cedo, quando as galáxias ainda eram pequenas. Isso também apoia a ideia de que os buracos negros supermassivos se formaram a partir do colapso direto, e não da fusão de buracos negros menores. Só que os autores têm ressalvas. Como a amostra é de apenas 64 quasares, há limites. Conforme futuras amostras e estudos, será possível desvendar melhor as várias e possíveis origens desses gigantes do espaço. E mais um feito do James Webb. O telescópio flagrou o nascimento de um enorme aglomerado de galáxias. Vamos acompanhar. Essa é uma nova imagem da nebulosa N79, um amplo complexo de formação estelar na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea. O novo registro impressionante vem das lentes poderosas do telescópio espacial James Webb. N79 é uma região de hidrogênio atômico interestelar que foi ionizado e se estende por cerca de 1630 anos-luz. A imagem mostra o que parecem estrelas com seis pontas na área central da N79. Os astrônomos explicam que, na verdade, as pontas são efeito causado pela coleta de luz nos 18 segmentos hexagonais. Juntos, eles formam um espelho primário do James Webb e refletem luz na direção do espelho secundário que fica acima dele. Regiões como a N79 são ricas em gás e poeira e são de interesse dos astrônomos porque têm uma composição química semelhante à do auge da formação do universo. Além disso, a nebulosa gera estrelas em maior velocidade, sendo duas vezes mais eficiente na formação estelar nos últimos 500 mil anos do que outras nebulosas. Mistério, comédia e ação. As novidades do Amazon Prime Video nesta semana estão bem variadas e devem agradar os mais diferentes gostos. Aliás, numa série de ação, teremos, aliás, veremos uma releitura bem interessante de um clássico. Vamos conferir. Em um lugar bem longe daqui, destaque de quarta-feira do Amazon Prime Video. Mistério e suspense acompanham Kia, que foi abandonada quando menina e cresceu nos perigosos pântanos da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então, quando um garoto da cidade é encontrado morto, ela imediatamente se torna a principal suspeita. À medida que o caso se desenrola, o veredito fica mais nebuloso. Outro destaque do streaming na quarta-feira é para quem gosta de uma boa comédia. No filme Loucas em Apuros está a história hilária e explícita sobre identidade e autodescoberta, girando em torno de quatro amigas improváveis. Elas acabam embarcando em uma aventura internacional inesquecível, sendo escandalosamente honestas umas com as outras. Na sexta-feira, o destaque do streaming fica para a estreia da série Senhor e Senhor Smith. Bom humor, espionagem e muita ação acompanham o casal que fez sucesso no filme estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie. Desta vez, os protagonistas são Donald Glover e Maya Erskine, que abandonaram identidades e antigas vidas para se tornarem parceiros, não só no casamento, mas também como espiões. A cada nova missão, o relacionamento do casal também passa por profundas mudanças. No olhardital.com.br você encontra todas as informações sobre as novidades preparadas pelo Amazon Prime Video para esta semana. Vale a pena conferir.